Eu não vejo a compreensão de que tudo vai passar pelo que está funcionando. Digamos que o governo resolva encaminhar o marco regulatório para o Congresso. Eu pergunto, o governo vai estar comprometido com a sua base naquele Congresso, que é suficiente para aprovar tudo o que o governo quer? É uma base larga, ampla, absolutamente majoritária. Então, ao se cobrar do governo que remeta para o Congresso uma proposta de marco regulatório, ao mesmo tempo tem que exigir do governo um compromisso, além de consultar a sociedade sobre essa proposta que o governo vai encaminhar ao Congresso, antes tem que passar pelo crime dos movimentos sociais populares organizados na sociedade civil, que são os responsáveis por ter se chegado aqui e se ter pautado esse debate público em torno desse tema. Antes eu não ouvia essa discussão, a não ser há cinco ou seis anos atrás, embora o FNDP já fez 20 anos, outras entidades já têm o seu tempo de vida, e de luta e de militância, mas o que se tornou uma causa pública, uma questão de interesse público e que passou a ser pauta de debate dos segmentos organizados da sociedade civil, foi exatamente naqueles três anos que as entidades percorreram o país para construir a primeira conferência de comunicação e para realizar a primeira conferência de comunicação, a partir da qual resultaram propostas muito bem pensadas, muito bem elaboradas, muito bem discutidas, inclusive, em diferentes formas, antes daquele momento síntese da Conferência Nacional, porque o debate se fez também nas conferências estaduais, municipais, amplamente, profundamente, foram designados, eleitos, delegados para aquele evento nacional, e foi ali, naquele cenário, naquele foco, naquele ambiente politizado, muito conflituoso, não foi uma construção coletiva fácil, de consenso, foi de construção permanente de entendimento e de acordo em relação a alguns pontos. Ou seja, aquilo de fato, o que saiu da primeira conferência de comunicação, é de fato uma construção coletiva e que expressa um pensamento bastante representativo de um conjunto da sociedade brasileira, o que colocou esse debate, essa discussão, num outro patamar de qualidade, de legitimidade e de representação política. Então, é importante que a gente tenha oportunidades como essas, porque são momentos em que se acumulam forças, e que se cria a compreensão sobre questões complexas, questões bastante amplas. E se não tivermos uma compreensão clara desses pontos, das implicações de quando eles chegarem, por exemplo, ao Congresso Nacional, e quando o governo estiver apresentando essa proposta, a gente não terá força política e correlação de forças capazes de influir, de determinar e de conquistar algo que seja, de fato, expressão da luta, e da militância e do processo que se encadeou nesse país nos últimos anos. Eu estou aqui na condição de coordenador da Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e direito à comunicação. Com participação popular, que é uma frente que se compõe de deputados, mais de 200 deputados, pelo menos na adesão à criação da frente, e é bom que a gente diga isso, não estão lá nem 10 deputados nas reuniões semanais, absolutamente, mas tem 104 entidades da sociedade civil, e entidades que são as entidades de você, e que têm uma coordenação paritária. 11 deputados, 11 representantes de entidades escolhidas por elas mesmas. E essa coordenação se une semanalmente e tira encaminhamentos, tem uma pauta de discussão e uma pauta de discussão de temas colados com aquilo que está acontecendo ou não está acontecendo no governo, e que está acontecendo ou não está acontecendo na Câmara, e que está acontecendo ou não está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma frente militante e que interfere e procura realmente ser propositiva no sentido de convocar o governo, muitas vezes. Já fizemos audiências públicas com o ministro das Comunicações, inclusive no início da gestão do atual governo, portanto, a gestão dele, e cobrando mais legislatório, e cobrando que, quando ele encaminhasse, elaborasse a proposta, tivesse como base de apoio, de sustentação, as resoluções 622, resoluções aprovadas na primeira confecção, que hoje já se traduziu em 20, vai se enxugando e vai se sintetizando, e vai se tirando a substância de cada uma daquelas questões que fizeram parte daquele elenco de temas e de saídas e de propostas, de saídas e de encaminhamentos e de soluções para cada um deles. Nós cobramos o ministro e dissemos, olha, a nossa referência para o próximo marco regulatório das Comunicações são as resoluções aprovadas democraticamente, com uma representatividade fantástica. Até o empresário estava lá e discutou propostas, e derrotou propostas, e aprovou propostas, e apoiou propostas. Portanto, aquele substrato que vem dos 20 pontos da FEDC, sem dúvida nenhuma, é uma referência que temos que dialogar com o governo, a partir deles, para que aquilo que chegar ao Congresso já tenha passado pelo frigo desse conjunto de cidadãos e cidadãs brasileiros, organizados em entidades e reunidos em conferências estaduais e nacionais, aí sim, essa proposta terá consistência, representatividade, legitimidade e pouca política para se debater e disputar essas posições lá no Congresso Nacional. Bom, a frente parlamentar, ela cuida também com muita preocupação e com muita prioridade do campo público das comunicações. Nós não ouvimos falar aqui do campo público. Assim como a gente não ouve falar das implicações que essa questão tem no Congresso Nacional, a gente não ouve muito falar do campo público das comunicações. E ela é fundamental numa sociedade, e esse setor da comunicação no Brasil tem sido meio relegada, inclusive do ponto de vista legal. Está se discutindo, por exemplo, o governador da rede, que seria um sistema para articular, agregar e potencializar os meios de cada um desses meios de comunicação de massa público para torná-la tão eficaz, de tanta competência e com condições de concorrer, inclusive no mercado, no sentido de ser atrativo à programação, ser atrativo àquilo que essas emissoras transmitem, em nome da sociedade, porque são omissoras públicas, e para isso nós temos que pensar especificamente no marco regulatório do campo público das comunicações. E para isso, eu trago aqui uma informação em convite, de que realizaremos, nos dias de 21 a 23 de março, na Câmara dos Deputados, em Brasília, um seminário internacional de iniciativas da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, portanto, é uma iniciativa da Presidência da Câmara, através da Secretaria de Comunicação da Câmara, em parceria com a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação. Então, nos teríamos muito gratificados se esse conjunto de pessoas que estão aqui, se pudessem participar daquele evento, que ele poderá se constituir no marco para colocar o campo público das comunicações num patamar diferenciado daquele que até hoje esse campo e esse setor estão ocupados da política de comunicação social no país. E aí, o que os companheiros, o João e a Rosélia colocaram, é um plano de fundo para que eu possa introduzir algumas questões que, de repente, mais especificamente a expressão material do marco, de um marco legal, de um marco regulatório, que é que estão os estatutos legais. Que é a parte com que eu lido. Eu sou legisladora, militante da causa, e eu fui ganha para essa causa e a coloquei num plano de prioridade do meu mandato, no zero, para não ser um, exatamente pela minha atuação na Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática. E o enfoque, e a minha sensibilidade, e a minha identidade maior, ou seja, que eu tenho um domínio maior, dizendo melhor, é quando a gente cuida daquilo que é a materialização do direito ou da lei, que são os estatutos legais. E aí eu acho que quando a gente trata da regulamentação, ou seja, da conjuntura do marco legal, conjuntura, portanto, atual, no momento, é preciso ter compreensão de um marco legal que ele existe. Não é que não se tenha um marco legal. O que a gente quer é um novo marco legal. Porque existe um marco legal, embora envelhecido, caquético, obsoleto, mas ele tem eficácia, ele funciona, ele determina a forma como se fazem as autógrafas e como se renovam as contasções. Portanto, ele é eficaz, ele vive, ele está em vigor, ele determina, ele obriga, ele vive. Portanto, é bom ter presente que não só é bom ter um novo marco regulatório que a gente precisa fácil, fácil, inclusive, essa revolução tecnológica que caiu sobre esse setor na vida das sociedades no mundo inteiro, que são as tecnologias da comunicação, o sistema digital, a convergência tecnológica, são todas inovações que impactam profundamente e alteram, não só a forma de transmitir as mensagens, os conteúdos, as informações, a cultura, a arte, a educação, os valores, as concepções, portanto, muda, tem força de mudar, para melhor ou para pior, a convivência humana em uma determinada sociedade. Daí, esses mecanismos legais, esses instrumentos legais, tem peso, tem força, é uma determinação legal. Portanto, não dá simplesmente para dizer que, por exemplo, o Código Brasileiro de Telecomunicações está celebrando o seu 50 aniversário, tipo a gênero de aniversário. Este ano, o Código Brasileiro de 1962, completa 50 anos. E o primeiro marco regulatório das comunicações no Brasil é de 1931 e 1932. São dois decretos da época de Antônio Vargas. E aqueles dois decretos que duraram 30 anos. Olha a coisa incrível. Os dois decretos de Antônio Vargas, e que já definiam o caráter da comunicação no Brasil, definindo que teria que ter um sistema centralizado, na União, no governo federal, portanto, tendo prerrogativa sobre o território nacional, sobre toda a federação, em termos da política de comunicação. Isso já foi um passo definidor do caráter das comunicações sociais no Brasil. Dois decretos que duraram 30 anos para que aparecesse o Código Brasileiro de Telecomunicações, em 1962. E o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, foi regulamentado por um decreto, esse decreto, que depois de 50 anos, e que tem força de lei em relação às normas, e procedimentos e regras de outubro e inovação de concessões, agora o governo está mexendo nele mais superficialmente, pontualmente, sem ir fundo. Olha, se se mexe, depois de 50 anos de um Código, que foi regulamentado por esse decreto, e que, sem dúvida nenhuma, sem outras razões para verificar a permanência de mudar essa lei, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, basta levar o tempo de 50 anos. Por que não se vai fundo e não começa a discutir e a propor alterações estruturais, sistêmicas, substantivas da lei que rege, ainda hoje, as comunicações sociais em nosso país? Mas se faz remédios num decreto que regulamentou aquela lei. Onde é que está a lógica disso? Sobretudo numa expectativa é de que isso é muito estruturalmente, o sistema de comunicação social do país. Portanto, estão acontecendo coisas, o João falou, estão acontecendo coisas. O Código Civil da Internet está lá na Câmara para ser emprestado. A Lei nº 84, que cria os crimes da internet, está lá, vivindo em flor, e o deputado que o representa, e que é seu autor, que é seu relator, é muito zeloso para conseguir aprovar aquele projeto de lei antes de se aprovar o marco civil da internet. Portanto, coisas estão acontecendo. E não estão acontecendo de forma sistêmica, de forma política, de forma estruturante, e de forma democrática, transparente, com consulta e com debates com a sociedade. Eu temo que a consulta sobre o novo Código de Comunicação se dê um prazo e de uma forma em que nem todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, até aqueles que estão interessados nessa temática, tenham condições... Tenham condições... É, eu não tenho voz. Olha o bovão mesmo. É, eu não tenho voz.